De volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, recebemos agora Cássio Leandro, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Startups e Inovação da OAB. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado, telespectadores. Vamos bater um papo sobre ele. Muito bem. O que é que a gente pode dizer sobre privacidade hackeada? Que é, inclusive, o título de um filme que é mais um documentário com base em dados reais do que um filme mesmo de ficção. Eu sempre falo, Robson, que no nosso cotidiano nós não lemos bula de remédio. E nos aplicativos tem todas as letrinhas lá nos termos de condições de uso, na privacidade, que também nós não lemos. Só faz clicar aceito e concordo sem saber do que se trata. E esse aceito e concordo tem dado uma legalidade ao uso dos seus dados exatamente nessa privacidade hackeada. Muitas vezes legalmente, mas tem outras vezes que se torna legal com hackers e com crackers que utilizam a subtração desses dados para benefícios e interesses pessoais. Qual a diferença de hackers para crackers? Então, digamos que é um do bem e seria um do mal. O hacker por si só, ele não é um profissional que usa as informações em lado pejorativo, que está tão na moda usar esse nome hoje em dia no país. Mas ele pode utilizar isso para o bem. Existem hackers que empresas de tecnologia contratam para melhorar a segurança da sua criptografia dentro dos aplicativos e dos programas que vocês têm, que a empresa possui. Muito bem. E o que a gente pode falar sobre, você vê, que estão invertendo as situações e o próprio Bolsonaro é tão estridente com as coisas, que aí o povo parou de falar sobre o conteúdo das mensagens que foram hackeadas, que foram obtidas e entregas para o site Intercept, que estão revelando o real comportamento de Sérgio Moro e Dallagnol. Veja que essa confusão todinha faz a turma virar a página e esquecer o assunto. Ou seja, é uma maldosa, uma nojenta forma de tentar esconder as coisas e virar o assunto, mudar o assunto, diante de tantas loucuras que têm sido cometidas nesse país. É assim, é deplorável a situação que nós estamos vivendo, principalmente nessa cortina de fumaça diária que ocorre a nível de Brasil, onde é pautada o assunto por uma única pessoa, que deveria, pelo seu cargo que exerce, dar o exemplo de postura e de respeito às instituições. E quanto à questão do hackeamento das mensagens, o conteúdo é muito importante. Apesar da produção ser ilícita, mas o conteúdo é importante. Vamos substituir o cenário de Sérgio Moro ou outros que foram, Dallagnol e etc., por um pedófilo. Digamos que houvesse conversas de um pedófilo e aí fosse entregue à polícia ou aos jornais para divulgar, aí deveríamos esconder essa rede de pedofilia. Porque foi pega de modo ilegal. Porque foi ilegal. Uma coisa é tratar quem cometeu o crime de raptar aquelas informações, de hackear. Outra coisa é você fazer de conta que aquele conteúdo não existe, como o Sérgio Moro queria, simplesmente destruir o conteúdo, chegou a dizer isso. Depois de muita pressão, aí voltou atrás. Exatamente. E é interessante sempre analisar com a ótica de você tirar os personagens. Vamos tirar os personagens, vamos analisar os fatos. Hackear é ilícito? É ilícito. Então, que se investigue e puna quem foi que fez o hackeamento. Publicar essas informações é ilícito? Não. A Constituição, numa cláusula Petra, permite o sigilo da fonte e o jornalista de publicar. É lei. É lei. É Constituição. Não pode ser mudada. Não pode ter uma interpretação diferente do que está escrito na Constituição. Então, muda-se a interpretação, o gosto, o modo do agente. Então, esse é o problema que nós estamos vivendo. Ali, pergunto. Você, como, inclusive, especialista da área, faz parte da equipe do Roboeduc, inclusive. Como é que funciona, tecnicamente ou tecnologicamente, por exemplo, essa questão de as empresas, Instagram, Facebook, Twitter, as redes mídias sociais, o próprio microfone do telefone capta as nossas informações do dia a dia, mesmo sem a gente autorizar. Então, como é que funciona tecnologicamente isso, para a gente explicar para a população? Então, o capturar o que nós estamos falando agora, inclusive nessa entrevista, foi permitido por nós, quando aceitamos os termos de condições de uso do aplicativo. Para baixar o aplicativo, você vai aceitando tudo sem saber do que você trata. Você vai aceitando e lá consta que você vai ter áudios capturados para ser vinculados a publicidades, N publicidades dentro do aplicativo. Então, foi permitido. Não é que ele está pegando indevidamente e está fazendo a venda dos seus dados. Até porque a legislação brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada no ano passado, a 13.709, ela não permite isso. Contudo, se o usuário der o acesso e permitir toda essa invasão, os dados podem ser utilizados da maneira que convia o aplicativo. E as pessoas que já usam Instagram, Twitter, Facebook, as redes e mídias sociais, o que elas podem fazer se elas já estão utilizando? Tem que excluir ou tem alguma forma de deixar de ser ouvida, grampeada, hackeada, de alguma maneira que possa conciliar com a continuidade da sua utilização das redes e mídias sociais? As configurações dos aparelhos, eles mudam de acordo com a marca, digamos assim. Mas existe uma função que é você retirar os aplicativos de segundo plano. Então, ele vai estar ativo no seu celular se ele estiver em segundo plano. Se você desativar essa função de segundo plano, tudo que for feito pelo celular só vai estar quando você estiver manuseando ou utilizando. Se o aplicativo estiver fechado, ele não terá a captação desses dados. Mas, ressalto, tudo isso é permitido pelo usuário. Por quê? A condicionante dos aplicativos é que se você não aceitar os termos e condições de uso do aplicativo, você não vai usar o aplicativo. Não vai usar, né? Então, esse é o condicionante. E aí, talvez isso que deva ser debatido, porque isso se torna um contrato de adesão. E muitos dos contratos de adesão no país, eles são leoninos. Então, esse debate vai ter que existir nos órgãos judiciais, porque é meio que a imposição. Da lei geral de proteção de dados, né? Exato. Que precisa ser rediscutida. Na verdade, ela tem que ser discutida nos tribunais, porque a lei ela veda. Então, só que há consentimento que a Código Civil permite o contrato de adesão. Então, uma lei... As contradições de nossa lei é incrível, né? Exato. Então, a proteção de dados protege, mas o Código Civil diz, mas se o usuário quiser, ele pode usar. E para finalizar, então, qual é a sua recomendação para quem está em casa nos acompanhando, que usa redes e mídias sociais, que usa WhatsApp, que usa Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, que usa tudo isso? Qual é a recomendação para quem está em casa? Então, toda cautela, ela é necessária. E a utilização que não seja comprometedora, não em algo ilícito, que você não deve fazer nada ilícito, mas que não venha a sua privacidade ser exposta. E a sua privacidade é com seus filhos, com sua esposa, com sua família. Então, isso não deve ser exposto. E você utilizar esses caminhos dentro do próprio celular para proteger essa privacidade, né? Muito bem. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Tem aqui, inclusive, além dos produtos Lucena, aqui as gomas de tapioca senha marinha. Então, receba aqui esses presentes do nosso programa Boa Tarde, Cidadão. E seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Grande abraço. Ficamos por aqui com o Boa Tarde, Cidadão. Conta um ligado na Banda Natal. Vem aí o Nordeste do Gente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. E a朝. Tardea. Música Legenda por Sônia Ruberti